Fode comigo, novinha Manca É o carro da economia Obrigado, abraço, meu som maravilhoso Tecson A sua mãe disse que não aguenta mais E vai levar você pra ir morar com seu pai Nove A sua mãe disse que não aguenta mais Nove Vem Porque se tá no carro com seu namoro Ela foge Tá na sala, na cozinha ou no quarto Ela foge O deputador na sala de bate-papo Ela já se foi e sem sequer deixar recado É o carro, carro O novinha gosta de uma furginhinha Funcá hole Funcá hole Funcá hole Funcí Funcá hole Funcí 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 Se fugir comigo, mãe, ia ser gostoso Vou te chamar na vinha pra fugir de novo Fazer comigo, não vinha 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 Fazer comigo, não vinha